Todos os dias o mesmo sentimento, a insegurança, uma rotina de quem depende do transporte público da capital. Os passageiros reclamam dos assaltos, os rodoviários também. E para os dois lados as mesmas consequências, o sofrimento psicológico de viver tudo de novo. Os passageiros se defendem como podem, os trabalhadores pedem demissão, fazem paralisações, protestos. Veja na reportagem de Marco Jacobi e Adria Rodrigues. Bastam alguns minutos dentro do terminal que as histórias já surgem. São assaltos, brigas e o medo de serem vítimas. Quase todo mundo conhece uma história de violência em um ônibus. Eu também fui assaltado. Como foi? Porque eles chegaram para levar minhas coisas todinhas. Aí não cobre nada. Outro problema também, que a polícia também está negativa. Aqui em São Luís. Está tudo acabado. No terminal de integração da Praia Grande, as pessoas contam que é ali que muitos bandidos aproveitam a fragilidade da segurança e o grande número de pessoas para cometerem os crimes. Segundo funcionários que preferiram não gravar entrevista, é por brechas como esta daqui, nas grades que cercam o terminal de integração, que os bandidos entram com intenção de roubar. Depois que eles conseguem entrar, basta embarcar em um coletivo. Quando o ônibus sai da área do terminal, eles escolhem o melhor momento para agir. Com o ônibus vazio, são os motoristas e os cobradores que ficam com medo de serem assaltados ou até mesmo ter o ônibus sequestrado. Mas com o ônibus lotado, o medo passa a ser dos passageiros, que não sabem se um bandido entrou e pode cometer um furto sem a vítima nem mesmo perceber. Sim, sim, sem nem perceber. Então, por isso que a gente anda sempre com a bolsa do lado da frente, que é justamente para evitar esse tipo de coisa. Nós todos andamos ameaçados aqui dentro de São Luís. Embarcamos em um ônibus, que faz linha para a área Itaquibacanga. Os passageiros nos mostram quais os pontos mais perigosos para assaltos. Principalmente a parada aqui da UPA, onde ficam os passageiros, que aqui praticamente não tem nada, que é só o mato de um lado e do outro também. Entre os dias 28 de março e 1º de abril deste ano, os rodoviários de São Luís paralisaram as atividades. Os motivos da decisão foram a insegurança no transporte coletivo e a greve dos policiais militares, iniciada na noite do dia 26 de março, quando os PMs e bombeiros montaram um acampamento no estacionamento da Câmara de Vereadores. Oito funcionários desta empresa de transporte coletivo já pediram demissão só nestes cinco meses de 2014, por não suportarem mais os riscos de serem assaltados. Pessoas que agora vão precisar de acompanhamento psicológico, por um bom tempo, para se livrar do trauma. Existe o acompanhamento psicológico pelo nosso setor de recursos humanos, existe o acompanhamento do tráfego também, onde a gente faz esporadicamente o remanejamento dessas pessoas, faz um atendimento, às vezes muda de linha, coloca numa linha com uma incidência menor de ocorrências, coloca numa linha onde ele não passe naquele local onde ele ficou traumatizado. Mas apesar dos perigos enfrentados todos os dias pelos usuários do transporte público da capital, amanhã é um outro dia e a rotina recomeça cedo. Recomeçam a rotina e o medo de outros assaltos. O below 10. Direitos revealedam.